Que o moreno é linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabitão O Cristo tá cantando, não pega a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Viu morena linda da cor do pecado Traente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia O vale de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, fama, acende, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, fama, acende, desce Me chama de safado, puto, cafajete Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Amém